São João da Paraúna é muito pequenininha, tem pouco mais de 1.500 habitantes. Quando a vacina chega, todo mundo fica sabendo rapidamente. Por ser uma cidade pequena, a gente tem o controle da população, então a gente não deixa dose em estoque. Chegou, automático elas são aplicadas. A gente vai em casa, liga, busca, então, de acordo com as doses foram chegando, a gente foi aplicando. A cidadezinha no sudoeste do estado está começando a vacinar jovens de 28 anos de idade. Mairi Potaba, a 100 quilômetros de Goiânia, também muito pequena, com pouco mais de 2 mil moradores, está vacinando gente mais nova ainda, com 26 anos. De forma muito planejada, de forma muito organizada, estamos concluindo a nossa vacinação, procurando atender, de forma muito justa, todas as pessoas que residem no nosso município e que têm direito à vacina. Não é muito complicado entender por que as pequenas vacinam mais depressa. É que quando uma cidade termina uma faixa etária, pode avançar para a seguinte. Por exemplo, terminou um grupo de 50 anos, o próximo é 49 e assim por diante. Nenhum município precisa esperar o outro e nem ordem da secretaria ou do Ministério da Saúde. Nós não vamos ficar com vacina parada nos freezers, tendo a população a necessidade de vacinar. Mesmo porque a vacinação não é um ato individual, ela é um ato coletivo. Então, as pessoas que vacinam, elas protegem inclusive as pessoas que não foram vacinadas ainda. Itapaci, no Vale do São Patrício e Silvane, na região da Estrada de Ferro, são cidades grandes se comparadas a Mairi Potaba e São João da Parauna. Tem mais de 20 mil habitantes cada uma e já estão vacinando pessoas na faixa dos 40 anos. A partir de amanhã já avisamos que estaremos vacinando 43 anos e mais. Então, aí a gente já fala e comunica toda a população. Itapaci teve de fechar tudo em fevereiro por causa do grande número de contaminados com o coronavírus. Para o prefeito de Silvânia, o segredo da eficiência é não guardar vacina. Chegou vacina, vacinamos de imediato. E assim nós conseguimos estender essa vacina até 50 anos e as comorbidades acima de 18. São João da Parauna pode fazer história. Se não faltar vacina, antes do fim do mês, pode imunizar toda a população. Ou até antes. Se continuar com essa chegada de vacina igual tem feito por esses 15 dias, eu creio que nessa próxima semana a gente começa a imunizar 18 anos. E na outra semana finaliza totalmente. Graças a Deus.